Aqui na sua Todos os sábados entre as duas e as quatro da tarde Em duas horas da rádio Aparecia aqui Música Tropical Uma emissão em direto de Música Na Rádio Fiamestel Tropical e Simpsi R100 Música 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 Let me tell you something about house music It's not just a glue Música 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 Centro Música Get ready Música 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 RFM 24 horas de música Boa tarde, Januário, agitare os speakers e dance lovers, Mix FM, eu sou o clube DJ São de sexta-feira, as mais pedidas da semana Eu sou o Paulo Abertura com o Juli E Vim Podem fazer o streaming no Facebook Mix FM Angola Também no Facebook DJ Paulo Al Fica aqui uma dica para os internautas Hoje é o último dia de votações do Moda Luanda Eu para o Ovo estou a concorrer na categoria de melhor DJ Conto com o vosso voto www.moda-luanda-2019.com Quem estão ligados? Juliana Silly V, Cairo Boy E Afrozone E Afrozone A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 To all the underground people in the house This is for the DJ world This is for all the house kids The lovely soul children Put your hands up God has given us a spirit of power and love It belongs to all of us It's a musical thing It's that bad thing The power of music 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto